Pois é, grupo, o dia que a gente não queria que chegasse, chegou. Infelizmente, é o final da saga de Clayton, não tem mais o que fazer. Se você tá vendo aqui, meus últimos jogos, tá faltando alguma coisa, se você acompanha um canal. Se eu vir pra cá, pode ver que tá faltando alguma coisa, se você acompanha um canal. Eu vou vir aqui no Explorer, que também dá pra jogar na nuvem. Vou selecionar aqui, NBA 2K22 para Xbox Series X e S. Lembrando que o meu é o comum, por isso que eu jogo na nuvem, né? Porque a saga de Clayton é da nova geração e não roda na geração atual, que é o Xbox que eu tenho, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Carregou, carregou. Cadê o 2K22? Infelizmente, o 2K22 não carregou porque chegou o dia que a gente mais temia. Vou tirar dessa imagem aqui que eu bestrava, tá feio pra caramba. Chegou o dia que a gente mais temia, que era justamente a saída do 2K22 do Game Pass. E saindo do Game Pass também não dá pra jogar na nuvem. Então, infelizmente, essa é a data oficial do Clayton. Eu queria fazer esse vídeo só em respeito aí a tudo que a gente conseguiu fazer nessa saga. Vocês que acompanharam, vocês que adoraram essa saga. Então, nesse momento, eu peço um minuto de silêncio pra gente respeitar tudo que aconteceu e a gente fez nessa saga. Obrigado. 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 E tem um minuto de silêncio pra você fazer symbolism. É isso. Então, infelizmente, não teremos mais novos episódios da saga de Clayton. Mas se você gosta da saga de Clayton, fica tranquilo que eu consegui gravar tudo antes do Xbox sair da nuvem. Chupa, caraca. Se você viu que parou o ritmo de frequência de vídeos no canal É porque eu passei todo esse vídeo que eu não postei Gravando em City Slam Já tenho 2 contra 2, 3 contra 3, 4 contra 4 gravado Gravei também a saga do Clayton no time novo Então eu gravei o primeiro jogo dele no novo time Eu já tô editando Ele jogando no jogo dos novatos Ele jogando no All Star E ele será sendo campeão dos playoffs Não sei, vocês vão ter que ver o canal pra ver Então minha intenção é soltar esse primeiro jogo Depois primeiro City Slam Novatos, 3 contra 3 All Star, 4 contra 4 Fechar com playoffs onde ele tem talvez, quem sabe, as premiações dele Então é uma pena não conseguir jogar mais Porque eu juro que até fica um pouco emocionado de pensar Pô, o jogo é tão da hora Consegui gravar pra vocês Consegui crescer o canal Pegar algumas horas Fazer conteúdo pra vocês Vocês me apoiando Eu não vou conseguir mais Pelo menos na saga de Clayton Mas tinha eu ainda consigo Por causa do Xbox, né Mas o 2K23 tá aí no lançamento Quem sabe não comece uma saga nova Ou então até a volta de alguém aí Quem sabe, né Como vocês sabem Saga de Clayton começou no 2K21 Quando eu jogava pra mim mesmo Não gravava pra postar Então vamos ver se ele volta Então se você não quer perder esses episódios Já que esses episódios são últimos Que vão sair Já que não dá pra gravar mais nada novo Porque o jogo saiu da nuvem Deixa seu like Se inscreve no canal Ativa o sininho pra não perder nada Se inscreve Coloca lá no sininho E ativa todos Porque se você ativar só um ou outro Pode falar Então ativa todos no sininho Além do mais é isso Muito obrigado Se ficou até aqui E teve seu minuto de silêncio E respeito ao Clayton Eu sou Psica BC Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí